De lá até aqui Desfaço dois caminhos Refaço nó pra nos ouvir Se a sorte desatar Remendo no destino Vontade de te encontrar E ao descobrir Quem você é O amor vem me Buscar a pé Tem mais De onde vem Os versos dessa nossa história Fazem um refém Assim quando bem quer Sequestra o nosso amor E põe de recompensa A fé de acreditar Que é bem melhor Eu e você Nada ao redor Vai por qualquer estrada Caminhar Que a vida te encontrar Nosso lugar Me diz A CIDADE NO BRASIL